Oi, meus amores, gente, bom dia! Ó, gente, nublou a cidade de Quixique, graças a Deus, tava orando muito, que tava muito calor. Devido a essa mudança de clima, a bicha gripou, né, meu amor? Olha pra cá, mana, que lindo! E os turistas já estão chegando, viu, mana? Já estão chegando em Quixique pra passar o final do ano. Que vocês venham tudo na paz, na tranquilidade, tá bom? Seja bem-vindo na cidade de Quixique. Os meus seguidores lá do TikTok, tá falando assim, de tanto você falar da tua cidade, eu tô indo aí pra Quixique. Aí eu tô, então, orientando os hotéis pra eles ficarem aqui na cidade, né, mana? Então, segunda-feira chegou, quero já agradecer a Deus, quero louvar a Deus. Gente, eu quero falar assim, aconteceu algo no final de semana com o Xandinho Lacressão? E eu, como conhecedor da palavra, onde fui pra igreja, tomei santa ceia, vocês falam, Xandinho se é evangélico, sempre eu fui, meu amor, independentemente do que eu sou, Jesus, ele me ama do jeito que eu sou, tá bom, mana? É só Deus pra me julgar, tá bom? Então, assim, ontem eu fui pra igreja, na verdade eu tava passando num lugar aqui na cidade, né? E eu dou atenção pra todo mundo, gente. E eu, como... Olá, a canoa chegando, adoro! Cadê a canoa? A canoa! Mato de saudade, eu tô gripada no final de semana. De tanto uma água gelada, 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 e a mudança do clima, eu gripei. Gente, então o que é como tem? Eu tava passando nenhum desses finais de semana nos lugares, quero agradecer o carinho de todo mundo, quero mandar um beijo pra todos os funcionários do supermercado matutino, a minha amiga Aninha, né, que ela é gerente e tal. E aí eu passando nesses lugares, então eu encontrei um rapaz, sabe? Ele tava chorando, gente. Chorando, 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 horror. O que que eu fiz? Eu, como tenho amor, meu próximo, eu peguei, então, fui até o rapaz pra ver o que que estava acontecendo com ele. Bom dia! Bom dia! Oi, primo! Ô, o rio tá enchendo! Tá enchendo, bem gostoso, meu querido! Ai, adoro! Ó, gente, o rio tá enchendo, graças a Deus. Então, o que aconteceu, mano? Eu peguei, então, fui dar atenção pro boy. E aí ele foi, então, me relatar o que aconteceu. Então eu fui ouvir ele. E aí ele falou que tinha acontecido algo na vida dele, né, tal, tal, tal. E aí ele tava desesperado. Eu falei assim, olha, não precisa se desesperar, porque tudo isso acontece na permissão de Deus. Olha, o rio tá enchendo, viu, gente? Aqui é a segunda orla do Seasa. Então, o que acontece? E ele tava falando que iria tirar a vida dele, que ele iria se matar, que a vida dele não fazia mais sentido. Aí eu peguei e falei assim pra ele, mente vazia, o diabo ele trabalha, né? E eu fui conversando, dialogando com ele. Aí eu falei assim pra ele, vale a pena você tirar a tua vida? E pra onde vai a sua alma? A sua alma pertence a Deus. Só Deus tem o poder de tirar as nossas vidas, né? E se você fizer isso, a tua alma vai ficar vagando. Porque a pessoa que faz isso, mana, que se mata, tira a sua própria vida, ela fica vagando, ela vai pro inferno. Porque eu, como conhecedor da palavra de Deus, eu sei disso, né? E aí eu peguei, dei muitos conselhos, gente. Dei muitos conselhos pra ele. E aí ele foi se acalmando. Não era nem pra mim passar no lugar, mas Deus, ele sabe aonde nós vamos. Deus, ele sabe de tudo. Como já aconteceu. Aqui com socorro eu ia uma menina também. Um beijo, viu, amiga? Então, assim, ele se acalmou e eu falei assim, viva a sua vida, segue a sua vida. Procura uma igreja, independentemente de religião, né? Procura algo que vai melhorar o teu espírito, a tua alma, né? Porque, assim, gente, do jeito comum do que tá, só Jesus na causa, sabe? E hoje eu acordei com isso e ontem eu tava na igreja com manhinha. Porque manhinha é a minha melhor companhia, minha melhor amiga. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu estou, tá? Então, assim, eu vou pra igreja todos os domingos, louvo a Deus, oro a Deus, né? Ó, gente, como o rio está, ó. Ó, aquela canoa tá fundou lá dentro, vou mostrar. Então, assim, gente, não vale a pena porque aconteceu algo na tua vida que você vai querer tirar a tua vida, não. Eu já pensei nisso também, quem me ajuda muito foi a Marilã, a mulher do prefeito, que ela é psicóloga. Ó lá, gente, a canoa dentro do rio. E quando você chegar aqui em Xiquixi, que vai tá mais, cheia mais ainda o rio São Francisco. Então, assim, não vale a pena o que acontecer na tua vida, né? A depressão tá aí, mano. A depressão faz miséria na vida de uma pessoa. Busque a Deus, pegue a Bíblia, vai ler a Bíblia. Bom dia, querido. Então, assim, procure algo pra melhorar a tua vida espiritual, gente. Tá bom, meus amores? Não faça mal pra você mesmo. Um exemplo. Quantas coisas já aconteceu na vida do Xandia? As pessoas falam mal, desejam mal, né? Me criticam. Pra mim, deixar lá pra baixo, pra mim não gravar meus vídeos. Mas sempre eu peço força pra Deus. Essas pessoas que já me desejaram mal, fez o mal pra mim, eu coloco na mão de Deus, gente. Porque, assim, eu não gosto de fazer mal pra ninguém. Eu sou uma pessoa da paz, sabe? Então, assim, quem me conhece, sabe da minha vida, né? Então, assim, aquelas palavras que eu passei esse final de semana de moto no lugar, encontrei o rapaz. Eu quero falar pra você, boy. Jesus te ama, tá bom? E eu falei pra ele, você vai vencer como eu consegui, né? Com muita oração, né, gente? Porque Deus, Deus, Ele é luz. Tá bom? Não faça mal. Se você perder algo, assim, que na sua vida, ore a Deus, que Deus, Ele vai te dar o melhor. Tá bom? E lembre-se, Xandinho Lacração ama todos vocês. Tá bom? E eu acredito que Ele não se matou. Então, se você for assistir esse vídeo, boy, que nós conversamos, que você chorou, Jesus, Ele te ama. Tá bom? Jesus não faz acepção de pessoas, viu, gente? São as pessoas que fazem acepção de nós mesmos. Jesus, Ele ama a todos. Independentemente como você é, tá? E quando eu encontrar o boy lá de novo, se eu encontrar, né, não sei onde ele mora, vou dar um abraço nele. Como forma de irmão. Tá bom, meus amores? Aconteceu isso. Então, não vale a pena você fazer uma besteira na sua vida, tá? Não vale. Porque a pessoa depois fica aí e você lá, sofrendo, vagando. Olá, bom dia. Olha, gente, lindo. E eu louvo muito a Deus por esse tempo que virou. que vai cair água e vai cair água, tá bom? Um beijo. Que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre a tua vida. E procura uma igreja, tá? Bom dia, querido. Bom dia, querido. Tudo bem? E assim, eu sou uma pessoa muito querida na cidade. Acordou agora? Tá na ressaca? Olha lá, ó. Onde tava tudo comemorando a vitória do Flamengo. Não foi? Na vitória do Flamengo, ontem? Paulinho vai comprar lá e dá, Paulinho. Tudo na ressaca, gente. O povo tá segunda-feira. Tudo na ressaca. E é tão bom acordar assim, ó. Sem ressaca nenhuma. É ótimo. De boca amarga. E ontem ele estava comemorando na avenida a vitória do Flamengo. Parabéns, Flamengo, a todos os flamenguistas da minha cidade. Um beijo. Já fiz a minha caminhada, tá vendo, mano? Olha como está. Mato de saudade. Eita, adoro. Eu amo o Chique Chique, mano.